Um pintor em minha janela. Minha vida morando em uma galeria de arte. Um audiolivro de Mário Pessona. Relâmpago Como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Lucas 17, 24 Uma das mais fantásticas forças da natureza estava no quadro que o pintor deixou na minha janela ontem à noite. Naquele momento e naquele lugar, 100 milhões de volts aqueceram o ar a 40 mil graus centígrados por meio de um raio que rasgou o céu e acertou o para-raios de um prédio no horizonte. Por um instante, a cidade se iluminou como que fotografada com flecha. Eu não gostaria de estar ali, nem você. Não é à toa que a Bíblia usa a figura do relâmpago para anunciar a próxima vinda de Cristo ao mundo. Será algo inconfundível e que ninguém deixará de ver e nem poderá barrar. Ele não virá como aquele homem humilde que esteve aqui há dois mil anos para morrer numa cruz em nosso lugar. Não. Ele voltará para julgar e reinar. Mas antes de sua vinda, como um relâmpago que ilumina todo o céu, ele virá secretamente, do mesmo modo como foi secreta a sua partida deste mundo, a qual apenas os seus discípulos puderam presenciar. Nenhum incrédulo viu quando Jesus subiu ao céu depois de ter ressuscitado. Nenhum incrédulo verá quando ele vier para se encontrar nos ares com a sua igreja, seu próprio corpo, formado por todos os que foram salvos por ele. Virá como noivo amoroso para buscar sua noiva. Mais tarde, ele voltará como filho do homem. Aí sim, como o raio que risca o céu e não pode ser barrado. Como você espera encontrá-lo? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 14-18 Em meio à tempestade de Ti, já vemos luz. Seguros nos achamos ao Te seguir, Jesus. É luz de paz e glória que desce do bom lar, renova a certeza, prepara-nos lugar. Cansados nos achamos do mundo, viu, aqui, mas logo entraremos na Tua morada ali. Imersos em Tua glória, veremos o Teu ser e as marcas que revelam o Teu rude padecer. Não há riqueza alguma que chegue a comparar as bênçãos reservadas aos Teus por Teu penar. Maior que todo prêmio será vermos, então, o Teu ser, visão sublime, a encher-nos de emoção. Que encontro tão excelso espera no Senhor? Desfecho glorioso da história de amor que é sempre inigualável, enredo singular do Filho vindo ao mundo, ao pecador salvar. Tão certo, sim, seguro, sim, ó graça singular, Tu nos virás buscar e, enfim, nos levarás ao lar. Adquira o livro, Um Pintor em Minha Janela, no Clube de Autores, ou baixe o e-book, no Acervo Digital Cristão, ou em sua livraria digital preferida. e, enfim,